Hoje é um tema interessante, que é a celulite. Eu vou explicar tudo de uma forma bem simples e bem conceitual, que eu acho que é a forma que a gente entende e acaba desenvolvendo o desejo de aplicar ou não. Eu não quero ser imperativo em tudo isso, porque essas questões têm muitas opiniões. Então, se falar tecnicamente, todos os detalhes que são necessários para você fazer um tratamento de celulite, além de tomar muito tempo, às vezes dá muito trabalho até para entender como fazer isso. Mas quando a gente fala de celulite, você tem que imaginar o seguinte, é uma espécie de equação, um pouco de gordura, um pouco de toxina, um pouco de má circulação, um pouco de sedentarismo e a inserção contínua de substâncias que ajudam essa equação a se perpetuar. E a celulite é isso. Porque quando você começa a tratar uma dessas áreas, melhorando a alimentação, desintoxicando o corpo, tendo uma capacidade de queimar essa gordura, imediatamente você vê um quadro reverso. E para ajudar nesse quadro, existe uma estrela entre todos os óleos essenciais que é a que mais brilha dentro do tratamento de celulite, que é o óleo de grapefruit. O que é o óleo essencial de grapefruit? Ele é o óleo extraído da casca de uma laranja grande, desse tamanho. Inclusive, ela tem a pele bem lisa, talvez por algum motivo especial. O grapefruit mostra essa pele diferente das outras laranjas, bem mais lisa. E o que ele faz? Ele ajuda a desintoxicar o tecido, atuando sobre o sistema linfático, ou seja, melhorando ali a desintoxicação desses tecidos. Ele funciona como um lipolítico maior, ou seja, ele tem um potencial lipolítico muito grande. E os óleos essenciais, eles penetram no corpo através do manto hidrolipídico. E tem algumas formas de penetração que ele faz através do manto. Uma delas é penetrando pelos próprios poros da pele, sendo atraído pelo calor do corpo. Então, quando a gente vai aplicar o grapefruit, a gente vai escolher um óleo vegetal, que pode ser óleo de girassol, semente de uva, germe de trigo. Todos os óleos são bons, mas daí você tem que conhecer o seu tipo de pele para escolher o óleo certo. Mas falando de um óleo genérico para todo tipo de pele, o óleo de girassol, porque ele desliza muito bem. A celulite, o tratamento de celulite vai funcionar muito melhor se você tiver uma massagem modeladora e forte. Por quê? Porque ela vai movimentar esse tecido, vai esquentar o tecido e o calor ajuda o óleo essencial a migrar pela pele. E através dessa migração do óleo essencial, ele consegue alcançar o adipócito, aonde ele penetra por difusão direta. Vale a pena quem quer se aprofundar mais entender o que é a difusão direta, que é a forma como o óleo essencial penetra pela membrana plasmática de uma célula. O adipócito, essa célula que retém gordura, ela tem como se fosse uma mochila que enche e esvazia de gordura. Ela pode modificar muito, só que dentro dessa estrutura, às vezes, a gente tem camadas rígidas. Então a gordura fica mais dura, mais densa. A gente sente isso. Que são uma gordura mais dura ou uma gordura mais flácida, mais mole. O grifit é muito bom para ajudar a amolecer essa gordura através da massagem modeladora. Ele penetra no adipócito. Então o que ele faz? A grande capacidade desengordurante lipolítica dele, ela amolece aquela gordura localizada de uma forma que ela fique mais facilmente eliminável do organismo. Através de exercício, através de fricção, através de equipamentos, de estética. Através da sua própria atividade física que vai ter um acesso a essa gordura e consumir ela de uma forma mais rápida. Porque ele tem a capacidade de tirar esse enrijecimento. E a atuação dele através do sistema linfático melhora as vias também de eliminação de toxina. E a retenção de líquido. E isso interfere diretamente sobre a circulação, tornando a circulação melhor. Então ele é um óleo que ele trabalha de uma forma mais vetorizada, mais potencializada. Ele vai atingir vários aspectos do sistema. Uma das coisas interessantes que você pode notar quando faz uso do óleo essencial de grapefruit em massagem. Todos os dias, após o seu banho, você dilui o óleo essencial no óleo vegetal. Seria, vamos dizer assim, 50 gotas de óleo, 50 ml de óleo de girassol, um frasco desse daqui. A gente aplicaria uma faixa de 25 a 30 gotas de grapefruit dentro desses 50 ml. E aí, depois do banho, você usa como hidratante, fazendo uma massagem modeladora na área da celulite. Uma das coisas que você nota é uma disposição, uma leveza nessa parte do corpo. Você sente essa maleabilidade no tecido e depois uma diminuição na flacidez. Você sente também uma coloração e um cheiro mais forte na urina, que são toxinas que vão sendo eliminadas aos poucos. Então, tudo isso você sente. Só que leva tempo. O óleo essencial, ele atua devagarzinho e constante. Então, você deve ter uma certa persistência no seu tratamento e mantê-lo por um tempo. Se possível, oriente-se com o esteticista que saiba trabalhar com óleo essencial, espero te ensinar também, porque fazendo o trabalho dentro da cabine estética e fazendo em casa, dando o suporte, fazendo a manutenção em casa desse tratamento, você vai atingir mais rápido ainda o seu resultado. Não esqueça de também fazer uma avaliação nutricional das coisas que você anda ingerindo, consumindo. Tem muitos nutricionistas especializados nisso. Isso só vai te ajudar. Então, um pouco de ajuda profissional para você poder entrar num ritmo bom. Grapefruit, com um bom óleo base, todos os dias aos pouquinhos. Eu garanto para você que, após alguns meses, não esperem um milagre rápido, mas após alguns meses, eu vou receber, com certeza, alguma mensagem de agradecimento por esse resultado. Então, fica a dica aí para vocês. Grapefruit e um bom óleo base, massagem todo dia. Vai ficar bem!